Yeah Pode me contar quais são seus mitos Pode, que te desejam a nossa Podemos fazer melhor de claro e sabor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, desachar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas leis, poemas, piradas e nós dois Tem que dar em um filme romance, tá feito o que são Resultar em dramas ou traumas, com falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo suspense o que sente o coração Se é com testilhaços, pedaços, destroços O teu maior terror é me ver em outros braços Quer roteirizar, me falar o que eu não posso Prefiro me manter calado Mande me contar quais são seus mitos Conte, te desejam a nossa Podemos fazer melhor de claro e sabor Mas isso deixa pra depois Tem o cara me perdendo, me encontrar, desachar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas leis, poemas, inspiradas e nós tamo longe Ae, calma, né? É o Daileco do Pai, se emociona não, véi